ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Desfile militar de 7 de setembro leva público de 8 mil pessoas ao Sambódromo de Manaus. Na Zona Norte, pelo menos mil pessoas participam do grito dos excluídos para cobrar políticas públicas. Criança de 2 anos morre vítima de meningite viral depois de 10 dias internada na capital. Alta no valor da tarifa de energia elétrica faz aumentar procura por sistemas de energia solar no estado. E o Instituto de Pesquisa do Amazonas desenvolve o primeiro biodiesel do Norte do país feito com restos de peixe. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Muito boa noite pra você. O tradicional desfile militar de 7 de setembro reuniu 8 mil pessoas no Sambódromo, aqui na capital. E a tropa foi menor, sem os principais veículos de combate das Forças Armadas. A pé, a cavalo, de duas ou quatro rodas. O desfile de 7 de setembro só não contou com as aeronaves das Forças Armadas, que tradicionalmente participavam do evento. 5 mil pessoas participaram do desfile de 7 de setembro, que foi aberto por alunos das escolas militares de Manaus. Também desfilaram aqui no Sambódromo integrantes das Forças Armadas, Peru, Colômbia e Bolívia. Além, lógico, dos militares de Exército, Marinha e Aeronáutica. Também desfilaram tropas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Amazonas. É um efetivo representativo. Não adiantaria colocar uma quantidade. Procuramos mostrar os diversos tipos de viaturas que nós temos, sem ficar no desfile muito longo e sem representatividade. O desfile também não teve a apresentação das onças do SIGS como tem sido desde a morte da onça Juma há dois anos. Mas isso não tirou o brilho da festa cívica. Tanto que 8 mil pessoas compareceram ao Sambódromo, segundo a estimativa do Exército. Nem o sol espantou as famílias. A gente veio mesmo só por conta dele, para mostrar para ele como é a... Assim, ele é criança, né? E para mostrar o desfile, para ele ver as Forças Armadas, né? Vale a pena. O desfile é muito bonito. Até a primeira vez que a gente vem, a gente não é daqui de Manaus, mas é muito bonito mesmo. Além das sombrinhas, o que mais se via no Sambódromo eram os celulares registrando o desfile. O Antônio filmou tudo. Para ver o desfile e comemorar a Nação da Pátria, né, meu? O governador do Estado não foi ao desfile. Quem esteve à frente da atividade cívica foi o comandante militar da Amazônia, que, ao final da solenidade, comentou o incidente com o presidenciável Jair Bolsonaro e as novas normas de segurança determinadas pelo alto comando do Exército após o ocorrido. Claro que o tema foi tratado, mas como uma preocupação, né, porque o Exército tem participação nas eleições, na segurança das eleições. E nós esperamos que isso sirva de um alerta do perigo que é o radicalismo e a violência nessa disputa política. O desfile desse 7 de setembro aqui em Manaus durou duas horas e meia. Na Zona Norte, a marcha foi do Grito dos Excluídos. O evento organizado pela Igreja Católica chama a atenção para as necessidades da população e também faz um alerta sobre a importância do combate à corrupção. Foi uma marcha de protesto. Dentro de Manaus, em torno, existe uma população de mais de 50 mil indígenas que são invisíveis hoje, entendeu? E Manaus é uma terra indígena, a gente não tem política pública para nós hoje. Indígenas, membros da Arquidiocese e moradores de vários bairros de Manaus pediram investimentos na saúde, educação, segurança, geração de emprego e moradia. O combate à corrupção também foi destaque da passeata feita no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte da capital. Nós lutamos por todas as mazelas que o governo faz contra o povo brasileiro. E um dos motivos é a segurança, né? A nossa segurança é precária, aqui no nosso residencial principalmente. Foi a 24ª edição do Grito dos Excluídos com o tema Desigualdade gera violência, basta de privilégio. Diferente de outros desfiles, aqui a ideia é chamar a atenção dos governos para políticas públicas que assegurem os direitos básicos aos cidadãos. Eu quero dignidade e respeito com os idosos, respeito à vida, o idoso está muito maltratado. As manifestações também foram realizadas em outras cidades do país neste 7 de setembro. Em Parintis, no interior do Amazonas, o Dia da Independência vai ser celebrado com um desfile militar que acontece daqui a pouquinho. Todas as forças militares de Parintis participam do desfile militar deste dia 7 de setembro, que começa daqui a pouco. Polícia militar, bombeiro militar, reservistas, militares da agência local da Capitania dos Portos, Pelotão Mirim e Bombeiro Mirim. São as atrações do desfile desta noite, aqui na Avenida Amazonas. A coordenação do desfile estima que 5 mil pessoas assistam ao desfile, que encerra as comemorações da Semana da Pátria e Parintis. E em Itacoatiara, o FECANI deve reunir até amanhã pelo menos 50 mil pessoas. A realização do evento foi liberada pela Justiça, depois que a organização do Festival da Canção conseguiu provar que atendeu todas as exigências de segurança feitas pelo Corpo de Bombeiros. Uma nova vistoria chegou a ser feita para garantir as condições mínimas de segurança. Hoje à noite tem a apresentação de artistas regionais, como Lucilene Castro, Fátima Silva, e também atrações nacionais, como o Grupo Revelação. Ainda nesta edição, alta na tarifa de energia elétrica faz aumentar procura por sistemas de energia solar aqui no Estado. É o que você vê daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto